Depois que a gente abriu a primeira loja de colchão, aí abrimos em São João, abrimos em Tijucas, e aí chegou um momento que... tá, e agora, né? Eu sempre me identifiquei muito com móveis, com a decoração, sempre gostei muito. E aí o Marlos disse assim, vamos abrir uma loja de móveis? E querendo ou não, uma coisa complementa a outra. Eu brinco que a gente estava no quarto dos clientes, agora a gente foi para a sala, para a cozinha, para a parte de decoração. E assim, o colchão é um cliente que pega mais a questão do conforto. Apesar de agora a gente estar com a parte das camas, então está entrando um pouco do design. E o móveis, além do conforto, é o design, né? O móveis a gente tem muitas parcerias com os arquitetos, com os profissionais, então é uma venda mais assistida. É um pouco diferente realmente do colchão, apesar de ser realmente o mesmo tempo de compra, né? Quando está mobiliando, normalmente é onde vai e compra o colchão, compra os móveis. Mas foi um desafio muito grande, mas também contente com o resultado do que está acontecendo nesses três anos. Tem tudo a ver com o padrão Alita, né? Que eles estão trazendo, buscando coisas novas, diferenciadas. Esse conceito aqui que a gente utilizou na vitrine é um conceito mais clean, né? Mais contemporâneo, peças bem arrojadas e diferenciadas. Eu acho que é isso que é o padrão Alita. Isso que o Mablo e a Juliana buscam, né? Para a loja e para os clientes. Aqui você encontra pessoas, então o atendimento eu acho que é a chave de todo negócio. Você entra na loja, além de já deparar com uma decoração maravilhosa, que a proposta da loja ainda tem um bom atendimento. É uma loja que tem muito bom gosto, né? Muito carinho pela Ju e pelo Mablo, então cada detalhe é o que importa, né? E aí eu tenho a minha mulher sempre que cuida desses detalhes. Então eu fico só no segundo plano, vamos dizer, nessa situação. É uma realização muito grande, é muito satisfatório tu ir na casa do cliente, tu montar o ambiente, tu ver no olhar do cliente, no sorriso do cliente, a realização de um sonho, né? Porque querendo ou não, a gente realiza sonhos. Então é muito prazeroso, é muito satisfatório mesmo. Hoje eu posso dizer que eu faço realmente o que eu amo, o que eu me identifico.